A resistência. E no comando, os irmãos, referência e pressão no Pará. Vem daí, DJ Gordo. Já tô na área! Fala, DJ Dinho. Pressão. A da hora do bagulho de hoje, um perudo! Então se segurem, porque agora é pressão do início ao fim. Vai pra cima, meu animal. Toma dentada. O Dinho Pressão vai detonar, e o DJ Gordo vai agitar. O Dinho Pressão vai detonar, e o DJ Gordo vai agitar. Agora te prepara que o bicho vai pegar. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Tá na hora de luta! Toma! O rock tá doido, segura a pressão. Agora todo mundo, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Joga a mão! Vamos! Vai, coisa! Aaaaaaah! Fala, será doido? Joga a mão em danissão! Joga em danissão! Joga! Vai! Você me perder! Três, dois, um! Tô na hora! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pra cima! Ei! Vamos! Escreve assim! Go! Lá, boa! Ei! Viruta! Japa, gravações e CDs. Vá, moleque doido! Vá, moleque doido! Olha o Pac-Man! Vá! Olha o Super Mario! Olha o Pac-Man! Olha o Super Mario! Vira o meu! Vá, moleque doido! 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 Quem tem uma amiga, sapatão, dá um grito aí Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima, dale o soquinho pro céu Soquinho pro céu, conta comigo 3, 2, 1, estuda DJ Indiador Bordidinho que comanda a pantera cor de rosa Bordidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma caqueado, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa E a galera joga a mãozinha pra cima, acima Volta na treta, novinha, pega a visão De puta daninha, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te batumar e fazer o outro Voltei, caralho Muito bom dia, meu pão Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O mano vai te devorar O que puxa meu cabelo da sapada Puxa meu cabelo da sapada, amiga cara É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada A progada que hoje é seu dia As mulheres se revelam A progada que hoje é seu dia As mulheres se revelam É DJ Melri Essa é a DJ Melri produzindo o solzãozão Ela quer dar pra batj وت Toma na batida, mora Não existe nada em nosso caminho Segundo por segundo, sem você viram horas Liga pra quem espera Eu quero ouvir as mulheres que eu tudo bem alto, já! O braço da fronteira vão nos aplaudir Mas não dá pra viver O amor você desconhece, né? E aqui como vão viver as noites de amor Felipe Lopes e a sua esposa Vem com você na área Então fica aqui Se chama no batidão Pra não parar de dançar do virudo! O meu parceiro... Já faz um tempo que eu queria te dizer Já já, a gente vai pra nossa segunda apresentação da noite Lá na terra firme, na quadra do Coutume Que não venceu meu status Crocodilo pra galera! Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar E aí! Que fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Era você e eu Que pera que a gente se perdeu Uma das músicas mais tocadas No repertório do Gordo Gênio Alô Tom Platinado! Olha o sucesso rolando no Biruta! E a mulherada vai cantar bem alto já! Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Solta a voz! Solta a voz! Eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus Agora meu amigo Biasi! Agora eu sim O Xeré Cacite tá aqui, ó! E se eu te magoei Não é mais assim É com vocês, mulherada! Dessa vez não vou te machucar Tudo que quiser E me recompor Você que me faz feliz Toda a minha vida Eu estou e... Já já tem vida do rock doido! Eternamente O cara aqui É amigo particular do Gordudinho Hoje trilhando carreira solo Tudo que quiser Sucesso, garoto! Que papai do céu te abençoe Você que me fez Toda a minha vida Eu restarei contigo Eternamente E fazia tudo pica bem Bora! A partida do bagulho Tá doido! Pode avisar todo mundo Que hoje vai rolar deitada Quem é Cucu Vai pro Cucu Quem é Cucu Vai pro Cucu Quem é Cucu Bota nela 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 Pressão, pressão! Vem, 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 vem A baile, a baile vai A baile vai, vai, vai Vai no caquinha, no caquinha Cara de brava que me leva louca Já bateu na minha cara Com calçada as vagabunda Ela é fogada E as vezes ela surta Eu mando embora de casa E me mando morar na rua Dar amor a quem não me ama É falha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos zero Ficha caiu Posso ver Vou perder Nem mais um segundo Do meu tempo Com você Acabou, acabou Acabou E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Deixa o tílio tocar Toca, toca, toca Aquela noite eu te esperei 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque Me avisar O que pensa que eu sou Fique com ele Duas meixões Me dividem O que fazer Se tenho que escolher Fala Está tão difícil Esconder não dá não Se escolher amor Me amei quando não merecer Precisei acordar Era tudo torrindo Até recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Agora Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso amor Nunca aconteceu Isso me confunde Amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Yeah Só não nega Pra nós dois E nem tenta Me iludir Enganar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Essa todo mundo conhece Ninguém te amou Diz Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero Solta esse gogô Vai De entender Dessa vez é pra valer E deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Não vou negar sofrir demais Quando você me deu fora E aí? Pintei Entrei na academia Eu mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Desde que ela voltou Agora Já não sei mais o que acertou Difícil Você me perdeu Toma Eu era uma menina E você não se voltava Me achava nova Boa Que não ia dar E agora 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 é do três E você responde Do três Um Dois Três Vai Assim ó Desculpa amor Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Não vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Solta a voz Solta a voz Pra se enlouquecer Nem Dinho A maior pressão de aparelhagem Melodinha As aventuras De amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reviver Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube O que é o amor Lague é de fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Gordo e Dinho Pressão É bagulho doido O que é o Jalapará Alain e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capuçu Equipe cruel Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Surreal Crocodilo A resistência Mente com muita atenção O que eu vou dizer Você é a razão Do meu viver Desde a primeira vez Que eu te vi Eu logo enlouqueci Foi paixão A primeira pista Tudo que eu quero É viver com você Eu sou capaz de tudo Para não te perder Eu faço mil loucuras Meu amor E em nome desse amor Se preciso for Eu vou até a lua Arranco uma estrela Da imensidão do céu Pois com você eu quero Eterna lua de mel Eu não quero um pouquinho Eu quero tudo Tudo, 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 tudo com você Sou capaz de gritar Para todo mundo ouvir Que eu te amo E não estou nem aí Olha lá o seu nome O meu no telão Mas que linda Declaração de amor E eu faço meu bem Para você Tudo isso é só para você Conhece Mas não vai me negar um beijo Uma, uma Você é tudo que eu desejo E tudo que eu mais almejo É te fazer feliz E ser feliz com você Os Brothers Gordo e Dinho Pressão Os Brothers Gordo e Dinho Pressão Simplicidade, carisma e competência A serviço da sua diversão É emoção e agitação Com os irmãos Gordo e Dinho Pressão Gordo e Dinho Pressão Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter Meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Sem um segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor Sou louco por você Meu amor Sou louco por você Meu amor O meu coração Chama por você Eu preciso tanto Te amar Te amar Curtir sua brisa Tomar O teu beijo Me faz sonhar Ao teu lado Eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo Meu grande amor Chega de ser envolvido pelo seu olhar Que sabe muito em nós Eu te confesso que sinto atração por alguém Mas só você é o meu bem Por quê? Não acredito Por quê? Nem eu explico Por quê? Você me dá E o Aqui O quê? Agora Como pode querer outro alguém? Foi só uma aventura Não deixaste outro te tocar Foram beijos tão mamais Foi um choque quando eu vi Eu não queria te ferir E o pior jeito eu descobri Se pudesses me perdoar Sentimentos 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 Você pisou Sentimentos 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 Perdoou o amor Sentimentos É de você que eu preciso Sentimentos Você não pensou Sentimentos Pois tudo a perder Sentimentos Jogados ao vento Oh 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 Quando você veio, vejo aquele choque eletrizante Me apaixonei, conectou meu coração Em sites, internet, home page, seu e-mail me comuniquei Com o Ciborgue sensacional Eu sentia, nossa história dependia de você aqui Com o Ciborgue, o estado do futuro Vejo nosso amor surgir Tinha impressão Vem pra cá, se liga nesse som, te arrasar DJ Júnior Vidal que vai te transportar Se morre te chamando para viajar Vem pra cá, se liga nesse som, te arrasar DJ Clay que o veneno vai te transportar Se morre te chamando para viajar Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei É crocodilo! Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Como uma prova desse amor O som do vai vem do mar Vou te procurar Dizer que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Amor Oh yeah, yeah, yeah Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão É exaltado no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Banda AR-15 AR-15 Disparando sucesso Quando você passou por mim Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Dá lidinho pressão Dá lidinho pressão Não, não peça outra chance não Não brinque com meu coração Esqueça e vá Não, não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ André, DJ André DJ André, DJ André Toca uma nossa canção Me siga em maçã Vou lembrar de você Sei que quando eu escutar a sua voz Posso até parar e pensar em nós Posso até parar e pensar em nós Mas não vou voltar Não, não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar DJ André, DJ André DJ André, DJ André Toca uma nossa canção Me siga em maçã Vou lembrar de você Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido Sofrimento vem à noite sem fudor Somente o sono ameniza minha dor Mas e depois, quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro barra pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluções do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão A pedra forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você mudar Permaneço sem a força e luz Sem nada Gordo e dinho pressão Despertando emoções na sua vida Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você me entende que sonho bom Dia no dia no dia Amarei a vida inteira que nenhum outro amor No meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez se quer saber verás Todo o carinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de minha alma Sinto teu amor Meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Foi no Lava Naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou Teu jeito me fascina como te desejo Mesmo se tu te vai sem o teu carinho Amor no Lava Naves o amor surgiu Esse DJ que se destaca e é reconhecido Como um dos melhores DJs do Pará Dale DJ Dinho Dinho Pressão Oh não, oh sim Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo seja falta de você Oh não, oh sim Espero que você confie em mim Sem você não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar, amor Não, eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor Me diz como vou viver Se te deixar Não, eu não quero te ver Dá, Lidinho, pressão Pressão Me perdoa Pra que te perdoar se você não vai mudar Vai mudar Desculpa Eu vou te desculpar se com você Não quero mais ficar Mais ficar Me perdoa Pra que te perdoar se você não vai mudar Vai mudar Desculpa Eu vou te desculpar se com você Não quero mais ficar Mais ficar Você me seduziu Sou bem antigo Mas tudo que eu queria ainda Não quero mais ficar Você me seduziu Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Eu vou te desculpar se você não vai mudar Banda N5 Uma pancada de sucesso Surreal Crocodilo Com eles Gordo e Dinho Pressão